Tá na hora, rapaziada. Tomar aquele bola de fogo, fim de tarde, sabe como é que é? Olha que ele vai. Olha como é que ele vai. E o pato é o seguinte, como é que eu vou te passar a visão, rapaziada? Eu ganhei uma placa, mano, de uma plataforma que eu bati um milhão lá, tá ligado? Só que, meu papai, na hora que eu recebi a placa, nem te conto. Pega a visão aí, que já já eu vou postar o vídeo, hein? A placa de um milhão que veio, mas veio errada.